O Capitão Keith Coburn encontrou a biomassa em uma região a leste do Poço de Lama. Se a gente puxar essas duas vieiras nas próximas três horas, vamos recolher o equipamento todo em 24 horas. É isso aí! Pode crer! Tá. É, ninguém segura a gente. Legal, legal! Vai, sobe cheio. É, tudo grande! Mais caranguejos grandes, grandes e limpos. Vamos, moleque! Quatro, um, quarenta e um. Quarenta e um, tá bom demais, moleque. Eu tô me sentindo o rei dessa região agora. Próximo covo, próximo covo. Tá subindo. Ah, eu não acredito nisso. O que aconteceu nessa porra? O que foi? Eu peguei a boia. Eu peguei a boia, mas não tá vindo. Mas que merda. Tomem cuidado. Tá enroscado em outro covo, tá bom? Entendido. Cobos enroscados. O cabo está preso em outro covo. Droga! Keith, para o barco. O que foi que lançou em cima de mim agora? Essa não. É o Southern Wind. É o Harley. O covo pertence a Harley. Uma prova de que o rival não caiu no conto de Keith. Esse covo é do Harley. Caramba, o Harley é foda. Que cara safado. Corta essa porra. Espera um pouco. Corta essa porra. Vai, corta. Não é a primeira vez que o Harley lança em cima de mim. Ele vai ver o que é bom. Agora sobe. A tripulação corta o covo inimigo e o Weezer continua a operação. Eu preciso de alguém vigiando a proa. Eu acho que passei do covo. Eu não tô vendo nada. Tô indo. Mas o próximo covo... Cadê essa porra? Não está onde Keith lançou. Me avisa se aparecer, porque eu não tô vendo nada. Cadê você, covinho? Devia estar aqui. Ali! Bem na frente! Ele disse que tá aqui na frente. Esse não é nosso. Cadê o covo? Não é nosso. Não é nosso. Caramba, não é nosso. É do Harley? É. O Harley lançou covo por covo. Isso é a última coisa que eu precisava agora. Eu acabei de falar pros meninos que a coisa tava boa. A gente vai puxar mais de 200 covos em 24 horas. Aí, de repente, aquele capitão Jarak lança em cima de mim. Os covos de Harley estão atrasando a pescaria de Keith. Isso é sacanagem. Puxa a boia dele. Entendido. Lá vai! E Keith não vai deixar barato. Puxa a boia dele. Pega, pega. Pega a boia dele. A boia tá vindo. Tá vindo. Olha só, Monte. Pega a boia e faz o furo nela. Quando eles puxarem, vai tá cheia de água. Lança de volta no mar. Não vamos puxar o povo deles. Eu só quero mandar um aviso. Pega a faca. Eu não gosto de fazer essas coisas. Eu nunca faço. Mas o Harley e eu temos uma história antiga. Ele já roubou meus caranguejos. É, vai encher de água. Quando eles chegarem no covo, a boia vai tá cheia de água. E quando eles procurarem o covo, não vai ter nada boiando. Eles estão fudidos. E quando eles encontrarem a boia, vai tá pesando uns 70 quilos. Então, esse é o nosso presentinho pra eles. Não é o meu primeiro rodeio, cowboy. E não vai ser o último. Sobe com vida. Merda. Tá vazio. Tá falando sério? Não veio nada. Que merda. O que que houve? Pra onde eles foram? Eles estavam aqui. Ih, de novo? Que merda. Zero. Puxa, 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 puxa. Puxa, vai puxando, vai puxando. Mas que p***. Tá cheia de água? Tá me gozando. O que que houve aí? Eu não consigo puxar a boia? Eu não consigo puxar a boia. Peraí, peraí. Cuidado aí. A boia tá cheia de água. Tá. Alguém furou a nossa boia. Uma boia cheia de água. Olha essa boia. Parece que alguém enfiou a faca. É um alerta do inimigo. Essa é a fieira que a gente lançou ao lado do Kif. E dá pra ver que alguém mexeu na boia. Isso foi cortado com uma faca. Alguém aprontou com a gente. Alguém sabotou o meu equipamento. Aposto que foi o Kif. Eu acho que ele declarou guerra, viu? O Kif está pronto para a batalha. Agora é a vez de Hanley. Eu vou chamar ele pelo rádio. Vamos ver o que ele vai dizer dessa vez. Wizard. Wizard, Southern Wind. Você tá aí, Kif? Tô sim. Prossiga. Pelo jeito, só tem eu e você nessa região, né? Então, eu... Eu puxei o meu equipamento ontem. Os corpos ficaram cinco dias no mar. Eu trouxe tudo pra cá. Caralho. Não tô puxando nada agora. Não tem nada. Que bom. Parece meio suspeito. Eu vou te falar uma coisa. Se você tá me acusando de sabotar o seu equipamento, você tá falando com o cara errado, Hanley. Vem cá, eu quero saber uma coisa. Como você sabia que o meu equipamento tava aqui nessa região? Você me seguiu e lançou em cima de mim, Hanley. E isso me custou um tempo precioso. E é justamente isso que você ganha. É o karma pra quem nasce em cima dos outros. Você que espilhotou o meu equipamento. E não tá puxando nada. É justo? Vou ficar de olho em você. Vai se... Eu acho que você lançou em cima do cara errado. Na hora errada. Me faz um favor. Fica longe do meu equipamento. Eu não quero mais te ver por aqui. Você é quem manda, cowboy. Vou ficar de olho em você. Vai tomar no c... Fica esperto. Você atirou no próprio pé, cowboy. Ah, esse cara é um palhaço do c... Essa luta vai ter mais um round. A guerra contra o Wizard ainda não acabou. Pode ter certeza. Essa região não é sua aqui. Meu Deus. Vou te pegar, ele vai ver o que é bom. Eu vou te pegar, ele vai ver o que é bom.